Pois é, São Salvador, tudo bem? Tudo tranquilo, tudo bem? Com o dia agitado, hein? Atlético eliminado da Libertadores e o Diego Aguirre pediu demissão do Atlético agora há pouco. Deu uma entrevista coletiva ao lado do Daniel Nepomucena na cidade do Galho e disse que já tinha pedido... Foi uma conversa pra mim um tanto quanto estranha, questão de opinião. Diz que já tinha pedido demissão logo depois da partida contra o Racing. O Daniel Nepomucena não aceitou e agora aceitou. E aí? Então perderam muito tempo. Pra mim, isso é... Aí eles que se virem, é muito mais digno pra um treinador falar que ele pediu pra sair. Sim. Mas eu respeito. Agora, o que eu vejo, assim, é lógico que é uma desclassificação. Eu vou lembrar que o Atlético foi desclassificado pelo São Paulo, que é um adversário respeitável. Aliás, eu disse agora há pouco até que perdeu o jogo, acho que eu disse isso. Se eu disse, passou uma borracha. Até que ganhou o jogo, mas não leu. É, perdeu a classificação. Então, o que eu vejo é que, no jogo que definiu a saída do Atlético da Libertadores, o Aguirre não pôde contar com o Junior Urso, com o Carioca, não contou com o Luan, não contou com o Robinho, que, como peça de marketing, é maravilhoso. Mas, como jogador de futebol, não acrescentou absolutamente nada ao time do Atlético ainda. Então, mas a mudança num momento como esse, ainda mais se o treinador disse que pediu, quando pede pra sair, você tem que falar, então, um abraço, tchau. É. Então, o problema é o seguinte, agora o Atlético tem que dar uma respirada e seguir, porque elenco tem. Resta saber se esse elenco vai até o final do ano, tem janela da China, janela não sei de onde. É, alguma coisa ainda vai acontecer nesse elenco. Agora. Mas sou eu. E o treinador novo? Pois é, agora há pouco eu coloquei no meu Twitter. Aliás, primeiro, vamos abrir um parênteses aqui rapidinho. Falar rapidamente do América, belíssima vitória do América. Foi lá na Bahia, venceu o Bahia por um azer, se classificou, vai pegar o Fortaleza. O Fortaleza que eliminou o Flamengo, duas vitórias, hein, que coisa. Belíssima vitória do América, né, campeão mineiro, né. Mas, voltando pro Atlético, eu dizia que eu coloquei no meu Twitter agora há pouco, torcido do Atlético, satisfeita com a saída do Agui, procede? A maioria diz que sim. E em relação ao Marcelo Oliveira? Também a maioria diz que gostaria. Coincidentemente, o Marcelo Oliveira não está atendendo o telefone de jeito nenhum. agora mesmo, já tenta ligar, falar com ele várias vezes. Seria uma boa? Eu acho que seria uma boa, seria uma solução de quem conhece o futebol mineiro, de quem conhece muita coisa dentro do Atlético. Agora, é preciso esperar a confirmação. Desde que o Marcelo, eu sou muito amigo do Marcelo, mas eu nunca ligo pros meus amigos pra perguntar, olha, você está sendo contratado? Eu não faço esse tipo de pergunta. A minha amizade não me permite isso. Mas, desde que o Marcelo não aceitou o convite do Cruzeiro, não ficou no ar uma... Claro. Que tinha alguém querendo o Marcelo? Na ocasião, ele disse que tinha um convite de fora do Brasil que estava estudando. Eu até disse isso aqui no comentário. Será que é de fora do Brasil ou será que é de Vespasiano? Na época ainda, aqui ainda não tinha essa coisa de cair e tal. Eu acho que o Marcelo Oliveira é o nome. Se for, é uma boa opção. Mas aí é tudo na base da especulação. É, é uma boa opção. E aí... É engraçado, né? Foi pro Cruzeiro, tinha gente que era contra porque tinha origem atleticana. Foi bicampeão. Agora, pra voltar pra Teto, não, traiu, foi pro Cruzeiro. Peraí, o Marcelo Oliveira, não sei se foi contratado ou se será contratado, mas desde a base e desde quando foi jogador profissional, sempre prestou bons serviços ao Atlético e sempre foi um grande profissional que respeitou o Atlético e que conhece o que está faltando muito no nosso futebol. O treinador precisa conhecer um pouco mais a alma de cada torcida. Um dos problemas do Agui é ele não entrou em sintonia com o espírito atleticano. Em alguns momentos ele... Muito tranquilo, muito passivo. Realmente tem. Então, o Marcelo talvez seja essa... Nós estamos falando do Marcelo, vale lembrar que o Marcelo passou muito tempo como técnico da base e como técnico interino. Ele foi sendo colocado e tirado, colocado e tirado. E você nunca ouviu o Marcelo reclamar disso, né? Tipo, pedindo uma oportunidade, reclamando, fazendo fofoca. O Marcelo nunca foi desse perfil. Eu acho que seria uma boa para o Atlético. Agora, tem outros nomes aí que estão falados, né? Abel Braga é um também que já surge, já treinou o Atlético, já surge. É, o Abel também foi falado. Foi falado. E aí a gente começou a pensar em Ney Franco, Dorito... Mas o Abel tem um problema, que eu acho que tem contrato até junho e tal. E o Atlético joga domingo. O Atlético precisa de um treinador para ontem, né? E o Marcelo está no mercado. Assim como a gente criticou o Cruzeiro, que deixou para trocar o treinador em cima da hora, no que diz respeito ao campeonato brasileiro, o Atlético foi pelo mesmo caminho. Até pior, né? Durante a disputa. Pois é, então vamos esperar para ver o que o Atlético vai anunciar. Quem sabe amanhã a gente já volta falando sobre o novo treinador, seja o Eru Marcelo ou outro nome, né? É isso aí. E a gente volta falando também, está rodado do fim de semana. Muito jogo aí sábado e domingo, Cruzeiro, Atlético América, todo mundo em campo. Idale-América, né? Isso aí, coelhão classificado. Obrigado pela audiência, gente. Até a próxima. Um abraço.